Já, já divulgou E você não me deixou Mas amor Eu não me deixou Você me deixou Eu amo Eu não me deixou Eu não me deixou Amém. 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 It might love, don't go away Don't go away Don't go away Stay with me For the sake of the love that I hate It might love, don't go away It might love, don't go away Don't go away